Vamos lá. Pecinhas, dá para ver? Pecinhas interessantes. Pecinhas bonitas, coloridas. Dessa vez não é tudo amarelo, ainda bem. E vamos lá. Deixa eu tirar elas daqui. Tem menos peça que a da semana passada, tá? Tem menos peça. Eu vou virar todas para cima primeiro, que eu acho que é uma boa, antes de eu começar mesmo a montar. Eu vou virar todas para cima, tá bom? Ok, ok? Essa é a saga do começo. Vou virá-las e assim que eu tiver todas elas viradas, a gente começa. Tá dando para ver? De boa? Tá, né? Quer que... Quer que dá mais um? Menos um? Tá de boa. Tá top? Ok. Ó, as peças. Vamos dar o... Vamos mostrar aqui. Para! Foca! Não foca! As peças tortinhas. Olha só! Peças tortas não quer, né? Então foca tudo torto. E... Algumas peças tem... Tem formatos específicos, vamos dizer assim. É... Tá, eu não sei direito por onde começar, porque eu não vou pegar a imagem base. Eu quero só montar direta. Vamos ver. Vamos lá. E assim... Mais uma vez... Vamos terminando... Mais uma jornada aqui de quebra-cabeça. Dessa vez um gatinho. Um gatinho muito bonitinho. Muito fofo. Gostei bastante. Gostei bastante. Apesar de... As peças... Nossa, elas ficavam... Elas ficavam muito soltas. Elas ficavam soltando o tempo todo. Mas... Mas... O quebra-cabeça foi bem legal. Bem divertido. Vou deixar o gatinho. Vou mostrar a última peça para vocês. O gatinho dormindo. Vou deixar ele por último. E... E é isso. Gatinho dormindo. Gatinho. Foi. Ah... Muito fofo, mano. Mano, tem muito gatinho. Tem muita forma de gatinho aqui. Eu vou dar zoom para vocês verem. Eu acho que já dá para ver mais ou menos. Os gatinhos, né? Mas eu vou... Deixa eu girar ele. Aí. Para vocês verem melhorzinho. E eu vou dar zoom aqui para vocês verem melhor os... Os formatinhos. E acho que vai dar para ver legal os formatinhos de gatinho. Deixa eu só até abrir assim, ó. Acho que vocês conseguem ver melhor os formatinhos. Os gatinhos dormindo, é... Pulando. Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte de formatinho, ó. Fica vendo. Meu Deus do céu. Dá para ver? Não sei. Vou puxar isso. E... Dá para ver os formatinhos? Dá? Tem um monte de formatinho de gatinho, mano. Tem muitos, 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 velho. Um gatinho feito de gatinho. Exatamente. Muito fofo. Muito, muito, muito fofo, mano. Palmas aí. Mais um quebra-cabeça feito aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido divertido aí assistir. E muito, muito, muito fofo, mano. Legal. Consigo ver a minha primeira peça. Sério? Não dá para vocês conseguem achar? Esse quebra-cabeça tinha 230 peças, eu acho. Deixa eu ver quantas tinha. 224. 224 peças. É... Queria ver depois quanto tempo foi essa aqui. Durou 3,40? Ah, ok. É, mano. Isso que faz, mano. 100 peças a menos já dura 2 horas a menos. Então, 3 horas e 40. Boa, boa, boa. Ah, mano. Vai ser muito fofinho colar esse aqui agora. Bom quebra-cabeça, mano. Espero que vocês tenham gostado. Foi legal. Bacana. Isso aí. Joinha, joinha. Clap, clap. E valeu a todo mundo que assistiu o Quebra-Cabeça 2. Quebra-Cabeça 2 esse aqui, mano. 2.